O médico obstetra e aposentado Sérgio Paceco Merida, de 74 anos, foi encontrado morto dentro do seu carro na quarta-feira, dia 3, em Rolim de Moura, interior de Rondônia. O médico estava dentro de sua caminhonete modelo S10, estacionada em frente de uma alta elétrica localizada na Avenida São Paulo, no bairro Beira Rio. De acordo com as informações, o proprietário da oficina, ao abrir o estabelecimento, notou o veículo e, ao ir até o motorista, encontrou o médico desacordado. O homem acionou de imediato o corpo de bombeiros, que no local constatou o óbito da vítima. Posteriormente, a polícia militar também se fez presente para os trabalhos de praxe e, em seguida, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. A suspeita é de que o médico tenha sido acometido de um infarto fulminante. O profissional atuou durante muitos anos na ala da obstetrícia no Hospital Municipal, com profissionalismo e dedicação aos pacientes que assistia. Ele serviu na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 20 de abril de 2001, a 1º de novembro de 2020, até se aposentar por idade. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.